Amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tambeli e estou aqui, estou tentando fazer um vídeo, mas o vídeo toda hora está cortando mas vamos tentar ver se eu concluo bem rápido nesse gente, o que eu estou querendo explicar para vocês é o seguinte a quantidade de estudantes que caem em golpe aqui na região de fronteira com pesquisas online, de aluguel de imóvel, de compra de imóveis, de tudo gente, tem pessoas que compram geladeira que não funciona, micro-ondas que não presta fogão entupido, minha gente é uma catástrofe então vai comprar imóveis, vai comprar um objeto para botar dentro da casa do estudante compre pessoalmente, nem eu vou comprar nada para estudante porque eu sei os problemas que acontecem na fronteira então, muita gente vai botar oferta, vão botar anúncio, vão botar tudo agora cai quem quer, teve estudante que pagou aluguel adiantado de imóvel que nem existia três aluguel adiantado, quando chegou aqui o estudante não tinha um imóvel aqui a gente conhece um monte de histórias de problemas relacionados a esse tipo de situação pessoas oportunistas que vendem produtos velhos quebrados para estudantes é assim no Paraguai dessas histórias diz o estudante que danifica as coisas e quer vender na OLX, vender no Facebook no Instagram, coisa que nem vai funcionar aí depois fica os estudantes tudo reclamando aí eu comprei isso que não prestava, a geladeira não está gelando, o fogão não está funcionando então, cai no golpe quem quer, me desculpe, mas ninguém é criança aqui não, já disse vai fazer compra de imóveis, venha pessoalmente, eu dou os endereços vamos olhar isso direitinho nas lojas que vende usado faça a compra pessoalmente, vá visitar agora comprar pela internet, se nem está aqui ainda, eu acho arriscado segundo lugar, vai alugar um imóvel, alugue com serviço de assessoria eu não faço assessoria, me contrate antes eu alugava, com um dia de assessoria eu consegui um imóvel hoje é de dois, três dias para conseguir um imóvel, mas eu consigo todo estudante que eu fiz matrícula e os outros que eu estou trazendo agora que vai fazer matrícula presencial comigo eu estou auxiliando eles no Paraguai e no Brasil e eu lamento essas pessoas que dizem que não vai precisar de assessoria no Paraguai e nem em Foz mas a assessoria é a parte mais importante porque o Paraguai é muito grande você não vai saber qual é a loja que vai vender um computador para você com três meses de garantia você não vai saber onde é a loja que vende os agasalhos o cobertor, as coisas de dentro de casa mais barato Foz do Iguaçu, tudo é caro se vai comprar um prato ontem, uma promoção de prato de uma feira de louça que teve aqui o prato lá em promoção era de R$19 um prato, um prato de porcelana era de R$19 então as pessoas estão vindo para uma cidade que elas nem conhecem então vai na onda de alguns YouTube, alguns Instagram, alguns grupos do Facebook no princípio